Meus queridos, minhas queridas, eu tenho a leve impressão que você percebeu que tem alguma coisa diferente aqui no canal. Estamos hoje estreando a nova temporada do Renologia, a temporada do Enem 2024 e começamos com um novo visual, tanto na capa aqui do YouTube, a fotinho de perfil, como uma nova logo, uma nova vinheta de abertura. Tudo isso para mostrar que o Enem 2024 está oficialmente aberto para nós. Esse ano será um ano de bastante trabalho e eu vou explicar como as coisas vão funcionar por aqui. Mas antes, eu preciso aqui dar uma pequena justificativa a vocês. No último mês e meio por aí, eu andei aqui afastado do YouTube, eu optei por não produzir nada. Foi uma opção minha porque o ano passado foi de muita correria, foi de muito trabalho. A gente está gravando exatamente hoje, dia 1º de janeiro. Foi de muito trabalho e assim que o Enem acabou eu necessitei descansar um pouco. Eu não descansei do meu trabalho CLT, do meu trabalho fixo. Afinal de contas, eu não tive essa possibilidade, precisava encerrar o ano letivo como coordenador de escola. Mas, obviamente, do YouTube eu optei por dar uma pequena descansada, porque o projeto de lives do ano passado foi bastante intenso. Mas, esse ano ele não será diferente. Pelo contrário, ele será mais intenso ainda. Então, vamos falar um pouquinho de como as coisas vão funcionar para 2024. Estou fazendo esse vídeo aqui hoje para apresentar essa proposta para vocês e, obviamente, a gente vai ter, a partir da semana que vem, ela se materializando, ela se concretizando. A primeira coisa que eu tenho a dizer, como eu já anunciei na última live do ano passado, é que o nosso projeto de responder questões continuam. Até maio serão dois vídeos por dia de segunda a sexta-feira, com um dia dedicado para cada região do país. Então, na segunda-feira nós teremos resolução de vestibulares da região norte, na terça da região nordeste, na quarta da região sudeste, na quinta da região centro-oeste e na sexta-feira da região sul. Dois vídeos por dia, duas resoluções de questões por dia, de vestibulares variados dessas regiões, atendendo um projeto e até uma necessidade, pedidos de vocês, muitas vezes, de abordar coisas além desse eixo Rio-São Paulo, além dos vestibulares de São Paulo, que são, obviamente, muito concorridos, como Fulvest, USP, Unicamp, Unesp e tal, mas também atendendo outros vestibulares, porque o Brasil é grande demais para a gente focar só onde eu estou. Então, isso já inicia na semana que vem. Voltaremos também com vídeos de conteúdos um pouquinho mais escassos, já que nós temos as lives que, de certa forma, elas acabam compreendendo, elas acabam suportando essa necessidade dos vídeos de conteúdo, mas eles voltarão também. Continuaremos com a playlist de literatura comentada. Temos que finalizar o livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies. Já tem um outro livro engatilhado, então essa playlist também continua. Assim como a playlist Alguém Pode Explicar, Alguém Tem Que Explicar, ela também continua, e nós vamos voltar com o projeto Articulando, que era o nosso podcast que a gente teve em 2022, mas de um formato um pouquinho diferente, porque, de certa forma, a playlist Alguém Tem Que Explicar, ela acaba acolhendo muita coisa do que o Articulando faz. Então, o Articulando, ele vai ter episódios especiais, ele vai ter como se fosse uma série especial. E a gente já tem aí a produção de duas séries dentro do Articulando. A primeira é sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. Da mesma maneira que em 2022 nós fizemos aquela série sobre as leis que regem a educação, nós teremos uma série sobre a legislação da saúde pública brasileira, e vamos falar de toda a estruturação do SUS, desde a Constituição de 1988 até a sua homologação como lei no início da década de 90, ainda no governo Collor. Também teremos uma série do Articulando, falando sobre a verdade do agro. Como assim a verdade do agro? É real ou é mito que o agro alimenta o mundo inteiro? Essa é uma discussão bastante importante que entra com questões econômicas, com questões de preservação ambiental, e muitas coisas serão desmistificadas aí dentro deste processo. Vale a pena ver também. Então, essas duas séries já especiais do Articulando estão em processo de produção e logo, logo também serão lançadas aqui no canal. E, obviamente, o nosso maior projeto de todos, que é o projeto de lives, também terá a sua vez. Esse ano será um pouquinho diferente daquilo que aconteceu ano passado. Como assim? As lives vão começar em maio, como aconteceu ano passado. A primeira live será a resolução do Enem 2023, e a segunda live a resolução do Enem PPL 2023. Da mesma forma que nós tivemos em 2023, ou seja, no ano passado com as lives. Depois entraremos com as lives, revisando o conteúdo. Nós não teremos, como no ano passado, os slides disponíveis para vocês. No começo de maio, vocês terão acesso, será colocado o acesso para vocês em um PDF, que vai funcionar como uma postila de tudo aquilo que nós vamos revisar. Lá vai constar todo o conteúdo, vai constar os calendários de live, tudo direitinho para que vocês possam se programar, e aí a gente vai seguir as revisões por este documento, por esse PDF. É uma forma de vocês terem, inclusive, impresso, se vocês assim quiserem. Pega lá no comecinho do projeto, imprime tudo, vai acompanhando, fazendo suas anotações. É uma maneira de vocês terem um material didático mais fácil, mais palpável, para que vocês possam fazer o acompanhamento deste projeto de lives. E aí, começou em maio, você já sabe, né? A gente vai até o Enem sem dó nem piedade, dando uma pequenininha parada em julho, porque, afinal de contas, eu vou para o Amazonas em julho, visitar a família da minha querida companheira, aí não vai dar para fazer live de lá. Mas a gente não vai ter uma ou duas lives só em julho, quando o calendário sair, isso fica mais claro para vocês, tá bom? Mas é um projeto que eu tenho muito carinho. É um projeto que, basicamente, virou carro-chefe aqui do canal. E, obviamente, a gente vai ter cada vez mais aprimorado esse projeto, ano após ano. Lembrando que ele não é um projeto solo, é um projeto junto com o canal Parabólica do meu irmão Pedro Renal, que faz lá as lives de filosofia e de história também, tá? A gente sempre adequa o nosso calendário, ele geralmente começa em agosto, eu que começo em maio. Mas é um projeto em conjunto. Bem, enfim, eu estou aqui muito empolgado com esse novo visual do canal, com essas novas coisas que estão para acontecer, com muito conteúdo para criar para vocês. Espero muito mesmo ajudar vocês a conquistarem o sonho de vocês durante o ano de 2024. Afinal de contas, é para isso que eu estou aqui. Este é o objetivo do Renalogia. Eu quero que isso se concretize cada vez mais. Então, já anota aí que a partir da semana que vem, tem muito conteúdo de volta aqui no canal para vocês, tá bom? A gente se vê lá. E breve, breve, um pouquinho só, falta só um pouquinho para a gente botar a mão na massa de verdade, tá bom? Um grande beijo para todos e para todas, e até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto